Que beleza, hein? Que beleza de gravarão! Mas, pessoal, nós temos hoje o prazer de receber, em nome da Universidade Federal de Alagoas, em nome do segundo período de história, nós temos o prazer de receber o professor Ricardo da Costa, tradutor, historiador, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, professor titular do Departamento de Teoria da Arte e Música da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, para não perdermos mais tempo, nós passamos a palavra ao nosso ilustre convidado, que vai nos brindar hoje, com certeza, com uma excelente aula inaugural do segundo período de história 2022. Professor Ricardo. Muito obrigado, professor José, Silva e... Vocês estão me ouvindo bem, né? O microfone do laptop está funcionando bem? Ok, maravilha! Está ótimo! Muito obrigado pelo convite, foi um grande prazer conhecê-lo, professor, e agora os alunos do curso de história do primeiro período. De fato, eu sou historiador de formação, embora tenha transitado pela filosofia, porque defendi um doutorado a respeito do pensamento político de um filósofo medieval, e nos últimos dez anos eu estou trabalhando como professor de história da arte no Departamento de Teoria da Arte e Música. Houve uma remoção institucional, interna, e me dedico desde então, já há quase uma década, à história da arte na Grécia Antiga, Roma e toda a Idade Média. Mas, para hoje, para vocês, eu tinha pedido ao professor José que escolhesse um dos textos disponíveis no meu site, ricardocosta.com, já há muitas décadas eu deixo o meu trabalho totalmente disponível na internet com esse site, e o professor escolheu esse texto chamado As Múltiplas Idades Médias de Jacques Legoff, historiador famoso, historiador medievalista francês, que viveu de 1924 e faleceu em 2014. E aí eu pude traçar também uma trajetória muito pessoal de leitura, das minhas leituras do Jacques Legoff. E aí eu gostaria de propor a vocês, eu faço a leitura do texto, vocês, por gentileza, anotem as perguntas, dúvidas, questionamentos e tal, e no final, nós abrimos, sob a batuta do maestro José, para as perguntas de todos. Vamos lá, então. Meu primeiro contato com Jacques Legoff aconteceu quando, de meu retorno à Universidade Brasileira, no início da década de 90 do século XX. Havia abandonado o curso de História em 81, estava então na Universidade de Santa Úrsula, para me dedicar integralmente à música. Perdi a matrícula e no final da década de 80 decidi retornar. A música se esgotara, perder um pouco de seu encanto para mim. Ao reingressar no ambiente acadêmico na Universidade de Estácio de Sá, deparei-me com a coleção História, novas abordagens, novos objetos, novos problemas. A trilogia por ele é organizada, juntamente com Pierre Norat, e originalmente publicada em 74. Fiquei fascinado com o novo mundo transdisciplinar que se abria para a história, e que ainda, infelizmente, não foi descoberto pelas novas gerações, com dignas e honrosas exceções. Não só a política, não só a economia, mas a história conceitual, a arqueologia, a literatura, a arte, o clima, o corpo. Enfim, o tempo em todas as suas ricas contradições, diversidades e paradoxos. Aqui também mando um abraço muito rápido para o meu amigo de graduação, Fred. Professor Fred está nos assistindo, é uma grande honra tê-lo aqui conosco. Além da apresentação, Legoff assinava um artigo, ainda marcante no início da década de 90, mesmo com duas décadas de atraso, pois foi publicado em 74. As mentalidades, uma história ambígua, quando afirmava que, ao se estudar as mentalidades, o historiador se aproximava do psicólogo, pois a mentalidade situava-se na interseção do individual e do coletivo, do tempo longo e do cotidiano, do inconsciente e do intencional, do estrutural e do conjuntural, do marginal e do geral. Foi quando conheci um pouco de seu pensamento, de seu belo texto. Já que Legoff foi meu Hobsbawm medieval. Assim, conheci Legoff com um texto teórico. Fiquei fascinado. Era tão diferente da história então defendida e ensinada pelos professores. Mesmo no início da década de 90, o Brasil tinha então uma defasagem, um delay em relação ao primeiro mundo. Já no século XXI, uma curiosa história me foi contada por alunos da UFIS a respeito de uma professora que fez uma experiência em sal. Fechei os olhos, disse a turma. Todos atômicos fecharam. Por um minuto. Viram? Isso é a história das mentalidades. That's Brazil. Ainda em minha graduação, em 93, um curso de extensão foi dedicado àquela trilogia. Não foram muitos os inscritos, mas lá estava eu. Mas, de resto, não voltei a lê-lo na graduação. Na faixa dos 45, 50 anos, em 93, ou seja, nascidos na década de 40, os professores eram marxistas, alguns bem ortodoxos. A esquerda, aliás, era bastante diferente. Mais culpa? Mais tolerante? Não sei. De qualquer modo, a história nova proposta por Legoff e companhia, apesar de ideologicamente de esquerda, por suas propostas de ampliação dos horizontes de pesquisa, era suspeita aos olhos da velha guarda de Moscou, onde já se viu estudar o corpo, assim que o pioneirismo seja reconhecido aos pioneiros. A geração francesa do Zanay realmente mudou a forma de se estudar o passado. E Legoff deu uma notável contribuição à mudança desse panorama da economia política estereofônico dominante. Ingressei no mestrado logo após ter concluído a graduação. Em 94, Legoff entrou de corpo e alma em minha formação. Aliás, a dobradinha Duby-Legoff era como o meu mestre, Ciro Cardoso, se referia a eles, Jorge Duby e Jacques Legoff. Ironicamente, claro. Apesar de heterodoxo, Ciro era um marxista dos velhos debates teóricos dos modos de produção das décadas de 60 e 70. O primeiro livro lido e discutido no Grupo de Pesquisa de História Medieval da Federal Fluminense, dirigido pela professora doutora Vânia Leite-Froz, foi Os Intelectuais na Idade Média, redigido em 57. A partir de agora, colocarei duas datas, a das publicações originais e a das edições brasileiras e ou portuguesas. Apesar de, na época, não ter gostado da aplicação do conceito granciano de intelectual orgânico como pano de fundo interpretativo da revolução cultural movida pelos intelectuais do século XIII, ainda penso que não se adequa de modo algum para explicar àqueles homens, gostei do livro, é enxuto, conciso, leve. Mas me senti muito reconfortado quando, mais tarde, ao ler durante meu doutorado, o instigante pensar na Idade Média do filósofo Alain Deliberat, vi que não estava só em meu pensamento crítico, ainda que silencioso. O filósofo francês simplesmente demoliu a tese de Legoff do intelectual orgânico para se referir aos pensadores medievais como os primeiros intelectuais e ao século XII como o nascimento dos intelectuais. Foi quando percebi que só encontraria fora do Brasil a liberdade de pensamento crítico em relação ao ex-diretor da Ecole des Hauts-Equid em Ciência Sociale. E, desafortunadamente, ainda vivemos nessa submissão colonial latino-americana em relação aos historiadores europeus. Mas o livro de Legoff marcou a época. Hoje, parece-me inteiramente datado, para Deliberat também. A seguir, ou simultaneamente, li O Homem Medieval, outra reunião de artigos de especialistas. Legoff prefacia. Seus prefácios são muito sintéticos e esclarecedores. Então, entendi um pouco seu sucesso. Além de propor novos temas ligados à espiritualidade medieval, âmbito pouco explorado pela tradição acadêmica historiográfica anterior, pois se distanciava do material, como o visível e o invisível, o além, o milagre, a mentalidade simbólica, as cores e as imagens, e assim seguir com sua interpretação de modo mais próximo aos documentos, Nosso autor esquematiza tipos sociais. O intelectual, o burguês, o marginal, o santo, etc. Ou seja, de um lado, Legoff segue a tradição materialista e simplifica, esquematiza a realidade para explicá-la de um modo mais pedagógico. De outro, abre possibilidades interpretativas com o mundo dos documentos de época, que, no caso da Idade Média, dão um enorme espaço a esses temas antes desprezados pelos marxismos. Ainda durante meu mestrado, li as quatro obras de sua lavra que mais me marcaram para o novo conceito de Idade Média, tempo, trabalho e cultura no Ocidente, uma reunião de artigos escritos em diferentes épocas, o maravilhoso e o cotidiano no Ocidente Medieval, o imaginário medieval e a civilização do Ocidente Medieval. Em outras palavras, durante meu período na UF, fui quase que literalmente um legófiano. Talvez por isso sinto-me à vontade para criticar o que não gosto de sua reconstrução da Idade Média, além de realmente ter lido. Eu li para poder criticar. A civilização do Ocidente Medieval marcou-me profundamente e decepcionou-me do mesmo modo anos depois quando pude ter acesso às fontes por ele citadas, especialmente seu volume mais propositivo, que é o segundo volume. Mas vamos por partes. O primeiro volume narrativo, factual, é uma delícia. Sintético, denso e leve. Relio várias vezes. Foi ele que me seduziu quando iniciava meus estudos sobre a Idade Média. Até hoje gosto de consultá-lo, mas não sem antes confrontá-lo com outros manuais. Sim, ele é um manual. Sem se restringir à narrativa, Legoff simultaneamente problematiza. E sugere temas. Quantas vezes não me deu ideias de pesquisa? A natureza e o universo, clareiras e florestas, entre a terra e o céu, Os Anjos, a imaginação temática do humor francês marcou geração, de modo visionário. Para me restringir a um exemplo, quando no início de 2000, decidi estudar Os Anjos, como projeto de pesquisa registrado em filosofia, a área é denominada de angelologia, eu verei motivo de chacota entre os alunos, acostumados por seus professores a estudar a política e a economia, que, além disso, pensavam de modo linear, evolutivo, e ainda pensam, infelizmente. Mesmo nesse aspecto, 30 anos antes, Legoff, inspirado por Fernand Brodel, pulveriza o tempo. Tempo natural e temporal, tempo senhorial, tempo religioso e clerical. Uma perspectiva originalíssima. As propostas temáticas se multiplicam no volume 2. Hoje, as conclusões de muitas estão datadas, o que não tira seu caráter visionário. Por exemplo, a mulher e a criança, quando se baseia na tese, hoje criticadíssima, que a Idade Média não conheceu a criança. No final de sua vida, em mais de uma ocasião, saiu em defesa de seu amigo, Philippe Arrier. Pior foi se valer do conceito marxista de luta de classes. Há vários sub-itens a respeito. Mas é também compreensível, embora inaceitável para mim. No mundo da Guerra Fria, não se conseguiria espaço editorial sem fazer um agrado aos comitês extra-oficiais do partidão. Por isso também o intelectual orgânico de 57. De qualquer modo, Legoff nunca se distanciou, como Duby, do modo de pensar das esquerdas. Talvez esse tenha sido seu calcanhar de Aquiles a obstaculizar a melhor compreensão da mentalidade religiosa medieval. Aqui reside sua maior fraqueza como historiador. Pois, sempre que se vê involucrado em um entendimento de uma dada situação em que a Igreja Católica Medieval estava envolvida, especialmente com os poderes instituídos, Legoff dá um passo a mais do que as fontes permitem. Eleva seu nível de desconfiança a priori. Vou dar um exemplo que certa vez me fechou uma porta acadêmica. Ao tratar da conversão do rei Clóvis ao catolicismo, Legoff não hesita em afirmar anacronicamente que foi um golpe maquiavélico, quando, na verdade, deveu-se fundamentalmente à ação de sua esposa, a rainha Clotilde da Borgonha. Convido o leitor à leitura das fontes a respeito desse acontecimento crucial para o desenvolvimento histórico do Ocidente. Os exemplos são muitos, muitos e dispersos em muitas obras. Mas só a confrontação com os documentos de época permite que se faça essa crítica. Não me alongarei nesse ponto. Para o novo conceito de Idade Média é uma leitura mais técnica. Lá está a preocupação com o tempo, os sistemas de valores, as distintas culturas e a íntima relação da história com a antropologia. Participei de vários seminários com esse livro como tema. Dele, absorvi a necessidade imperativa do aparato crítico, da leitura da melhor bibliografia para adquirir ideias, para confrontá-las e depois ir às fontes e submetê-las a juízo. Com o imaginário medieval sem saber, avancei duas décadas em relação às obras anteriormente aqui citadas. E o historiador igualmente se aventurou em novos temas antes intocados pelo materialismo histórico. Estamos agora na década de 80. As amarras utópicas se afrouxaram um bocado. Por isso, o maravilhoso que, com meus estudos sobre o filósofo Ramon Lui, ganharam força, especialmente com o livro das maravilhas de 1289, que eu traduzi. Por isso, o deserto floresta, as viagens ao além, tão caras a Adriana Zille e os sonhos. Mais ainda, a ideologia a submeter o corpo. Corpo e ideologia no ocidente medieval. E os torneios medievais, infelizmente. Por exemplo, realidades sociais e códigos ideológicos no início do século XIII. Um exemplo sobre os torneios. Ideologia em tudo. Ainda tinha isso. Em contrapartida, o tempo do exemplo, século XIII, e o cristianismo e os sonhos, séculos II e VII. Todos trabalhos contidos no imaginário medieval. Mas, na época, o que mais me chamou a atenção foi a recuperação da história política. Jorge de Bi já havia recuperado Bovinho. Foi uma batalha. Em seu domingo. Legoff agitou o âmbito medievalístico com o seu instigante artigo. A história política continua a ser a espinha dorsal da história? Publicado em duas obras, o Imaginário Medieval e no Maravilhoso e o Cotidiano. Como gostei desse texto, então? Não elencarei tantos os livros que li de Legoff. foram quase todos. São Francisco de Assis, ao contrário do que se pode pensar, não é exatamente uma biografia, mas uma coletânea de quatro textos, dois de 67, dois de 81. Definitivamente, não aprecio essa sua lavra. Nosso autor apresenta um santo preocupado com a luta de classes. o SIC, o SIC é assim, quando você lê uma coisa que você fica assim, horrorizado. Aí costuma se colocar SIC, putz, grito, putz, né? A luta de classes, a ascensão dos laicos e os progressos da economia monetária. Quando vê no beijo do poveremo da SIC em um camponês uma manifestação de sua consciência de classe. Não dá. Realmente não dá. Ainda que seja muito meritório o tratamento dado à análise das palavras do vocabulário de Francisco, definitivamente, conceitos marxistas não explicam de modo satisfatório o universo medieval, ainda que, vá lá, possa ser uma ferramenta para os séculos modernos. São Luís pertence a outro calibre. Aliás, à medida que envelhece, o historiador compreende melhor o tempo no qual se debruça uma biografia e uma biografia total. Aqui estão todas, todos os seus maravilhosos questionamentos. Tem um erro de digitação aqui. São Luís existiu? Suas propostas metodológicas, o sofrimento como tema, a família, as três funções, as palavras e gestos, o espaço e o tempo, as imagens e as palavras, os espelhos de príncipes, de muita serventia, então, para mim, que redigia a tese de doutorado sobre um espelho na enciclopédica Árvore da Ciência do filósofo Ramon Lully. Um espelho de príncipe, só uma pequena pausa, gente, da leitura. Um espelho de príncipe é um tipo de obra política medieval, obras que eram escritas para príncipes, para governantes lerem e, assim, terem um comportamento mais ético na sua vida política. E elas são chamadas de espelhos de príncipe porque, literalmente, o príncipe é como se ele estivesse olhando no espelho e olhando para a consciência dele. É um tipo de fonte primária muito interessante. Bom, sua primeira parte, a primeira parte do livro São Luís, tá? Sua primeira parte narrativa é quase agradável. A pena de Legoff discorre melhor na história conceitual, não na narrativa. ou seja, Legoff não é um bom narrador, ele é um bom problematizador. No entanto, no final da década de 90, ainda há bons combates, defesas corporativas. Por exemplo, há tão propagada a tese de Filipe R.E. de que não houve infância na Idade Média, defendida pelo amigo Legoff hasta el fin, esbarra na análise das fontes. Um exemplo, em São Luís, Legoff reitera a criança foi fundamentalmente um não-valor na Idade Média. Ou seja, no máximo, as crianças eram estimadas por seus pais, mas eles as amavam naquilo que poderiam vir a ser. Além dos tijolaços bibliográficos típicos da melhor tradição da esquerda, que costumeiramente se apoia mais em farta bibliografia do que em fontes primárias, para fundamentar a tese de Arriet, curiosamente, Legoff cita João Saldsbury, a citação do escritor medieval, não há necessidade de recomendar muito a criança aos pais, porque ninguém detesta sua carne. Em outras palavras, Legoff cita o trecho de uma fonte medieval que diz exatamente o contrário do que afirma a sua tese. A lição que tido desse pequeno exemplo interpretativo é mesmo os grandes têm que passar pela conferência documental. Fazer uma arqueologia dessa natureza, investigar em que o historiador afirma o que escreve, confrontar suas ideias com suas bases documentais, não com a autoridade de sua fama ou títulos, é o ofício por excelência do historiador. Vou ler de novo porque isso é muito importante. Fazer uma arqueologia dessa natureza, isto é, investigar em que o historiador afirma o que escreve, confrontar as suas ideias com suas bases documentais e não com a autoridade de sua fama ou títulos, é o ofício por excelência do historiador. aliás, o próprio Legoff enaltece isso nas entrevistas de 2002 da obra Em Busca da Idade Média e cito, esse contato com o documento cria a fundamental distinção entre o verdadeiro historiador, o historiador profissional e o historiador de segunda mão que, por mais qualidades que tenha, não passa de um historiador aficionado, um sucedâneo de historiador. Belíssima distinção. Ou seja, gente, vou reler-se com as minhas palavras agora. O historiador que só lê a bibliografia não é um historiador, é um consultor de autores. O historiador é quem lida com documentos de época, daquela época que ele escolheu para estudar. E ele confronta esses documentos com o que os outros historiadores falam desses documentos. Não é para ficar dizendo amém para tudo que os historiadores estrangeiros falam, nem os brasileiros. Você lê o que o Ricardo da Costa fala sobre determinado documento, vai lá, lê o documento e vê, olha, será que o Ricardo leu direito? Será que ele leu bem? Será que eu concordo com o que o Ricardo está dizendo? Esse é o papel do historiador. O tema A Ries e a Criança na Idade Média retorna em O Deus da Idade Média, um livro notável, curto, mas denso, sugestivo, como de resto, tudo de sua lado. Legoff matiza a questão, seria a idade? O problema da infância foi muito mal colocado. Ele dá uma amenizada, o problema da infância foi muito mal colocado, Felipe Ries se deixou impressionar muito com as críticas. A criança não tinha o papel quase divino que tem em certas sociedades, particularmente em nossas sociedades modernas. A Ries foi criticada sob uma má base, a do amor parental e, em particular, o amor maternal. Isso foi traduzido como A Ries pretende que os pais e as mães da Idade Média não amavam seus filhos. O amor parental e, em particular, o amor maternal existiam na Idade Média. O que evoluiu foi o lugar simbólico da criança. Ocorreu uma extraordinária promoção da criança. Isso aí foi o Legoff já em 2003, tirando um pouquinho o pé do acelerador a respeito desse debate acadêmico que existiu na década de 60, 70 e 80. e, aliás, no Brasil ainda usam o Felipe R.E. como se fosse a Bíblia da pedagogia, o que é um engano tremendo. A pedagogia, os cursos de pedagogia costumam indicar o Felipe R.E. a história da criança, da infância e tal, como um livro clássico. É um livro clássico, mas é um livro com essa base, com essa tese já completamente derrubada, que a Idade Média não tinha, assim, um apreço pelas crianças. Isso não é verdade. Bem, seja como for, é difícil reconhecer um erro interpretativo, é difícil. Nosso Legoff matizou a tese do amigo. De fato, há em sua bibliografia um notável espaço para as entrevistas. Por amor às cidades é um belo exemplo, além do supracitado o Deus da Idade Média. Mas gostaria de encerrar esse incompletíssimo périco com um livro que muito me agrada. Uma longa Idade Média. Outra coletânea. Oito artigos e dez entrevistas. E a diferença entre as formas é marcante. Enquanto produz para a academia, seu materialismo, seu marxismo, é mais presente, está mais à frente de suas interpretações, salta aos olhos. Materialismo com esquemas simplistas, também poderia dizer pedagógicos. Por sua vez, nas entrevistas, mais à vontade, direcionado por perguntas objetivas, Legoff se solva. Dá-se, inclusive, ao luxo de elogiar a marca cristã do ocidente medieval. Na bela Idade Média que existia de verdade e que termina para ele em 1800, até as mulheres foram libertadas pelo cristianismo. Ele nunca diria isso na década de 60. Há muito mais. Mercadores e banqueiros, ao apogeu da cidade medieval, nascimento do purgatório e até em busca do tempo sagrado. Legoff, historiador instigante, propositivo e interrogativo, indicou muitos novos e impensados caminhos. São múltiplas as suas idades médias. Gosto mais de algumas do que outras. Leio todas. Nós, medievalistas, fomos agraciados por uma tradição historiográfica que renovou as pesquisas históricas. Desde Mark Bloch, os colegas de outras áreas, inclusive os mais refratários, são obrigados a marcar passo nos medievalistas. Pois foram eles, Legoff e companhia, os fantásticos recriadores de nosso ofício. Já que Legoff ocupa um lugar de destaque. É parada obrigatória. À guisa de conclusão, devo reconhecer que ele marcou uma época em minha vida. Foram e ainda são muitas e muitas horas de leitura. Terminarei minha relação com ele com um pequeno calmo. Certa vez, há muitos anos, uma historiadora me perguntou de quem eu gostava mais, de Legoff ou de Dibir. Estava em minha fase Legoff. Todos passamos por ela. Respondi sem pestanejar, Legoff. Ela me olhou com um olhar bem interrogativo, pois gostava mais de George Dibir. Hoje, mais maduro, confesso, mudei de opinião. Talvez, aos 30, gostasse mais de Legoff, porque seus textos fossem mais fáceis para mim. ainda o contemplo assim. Como disse, ele propõe esquemas interpretativos, simplifica, sintetiza e conclui. É, portanto, mais pedagógico. Por isso, nada mais natural que, durante minha formação, gostasse mais de seus textos. Já a Dibir é mais complexo, não facilita. e tem um texto para poucos, para pouquíssimos. Aos 50, entre aspas, me delicio com seu artesanato textual, precioso. Mas, Legoff, faz parte da formação de qualquer medievalista. Por isso, fez da minha. Por isso, presto, quando em vida venha, meu reconhecimento. Agora, devo retornar a uma história do corpo na Idade Média de 2003, sua parceria com Nicholas Truong e a duas obras biográficas, Heróis e Maravilhas da Idade Média e Homens e Mulheres da Idade Média. Como George B. retornou ao acontecimento, traço marcante da história evidentemente da história dos fatos, no final da vida, Legoff retomou as biografias. De uma certa forma, suas entrevistas reunidas em livros, também continham um tanto de autobiográficas. Isso, sem contar sua impressionante e transparente contribuição para a coletânea ensaios de ego-história, quando vemos que a Idade Média também foi, para ele, muito psicanaliticamente, uma espécie de ajuste de contas com a memória de sua mãe. de minha parte, achei fantástico. Afinal, preciso de suas sugestões e interrogações para continuar a instigar minhas próprias investigações. Afinal, não podemos negar, somos todos filhos de Legoff, para o bem e para o mal. aqui as fontes citadas e a bibliografia citada. Muito obrigado e agora estou aberto aqui para conversar com todos vocês. Obrigado. O professor está desligado o seu microfone. O microfone está? Não, o do professor José. Ah, Roberto. Pronto. Agora sim. Agora sim. Então, quem foi que...